Recursos empenhados, liquidados e efetivamente pagos. Um comitê extraordinário foi criado pela CGU para fiscalizar o dinheiro federal repassado para o Rio Grande do Sul e orientar sobre procedimentos na distribuição e aplicação deste montante. O comitê simplificou protocolos, assessorou municípios e ministérios, monitorou os recursos e divulgou as ações e procurou atender ao cidadão. Foram realizadas diversas visitas aos municípios afetados pela enchente e os gestores públicos receberam dicas sobre o uso do dinheiro público em caso de calamidade. Nós desenvolvemos uma estratégia de busca ativa desses municípios, considerando aqueles com menor capacidade operacional para acessar os recursos federais. Atuamos sempre conjuntamente com a Defesa Civil Nacional, para que a gente pudesse identificar da melhor forma possível as principais dificuldades dos municípios, fazendo com que pudéssemos assessorá-los da maneira mais tempestiva e mais direcionada possível. Todos os dados sobre a execução orçamentária já estão disponibilizados no Portal da Transparência. No site, também é possível consultar sobre o gasto de R$ 1,3 bilhão utilizado para garantir o auxílio-reconstrução a mais de 250 mil moradores da região. O Comitê Extraordinário encerra as atividades, mas a CGU vai continuar o monitoramento de todos os recursos emergenciais enviados para auxiliar os gaúchos. A CGU vai fazer auditorias para verificar a efetividade da aplicação dos recursos, ou seja, se esses recursos foram destinados e aplicados para as pessoas que realmente precisam. A partir dos próximos meses, atuaremos, por exemplo, em auditorias, nas ações de resposta a desastres, nos recursos para reconstrução em municípios e de rodovias federais. E aí O que é isso?